Oi gente, Roberto Reino Biscaro aqui, olha que coisa mais... Esparça... Uma coisa meio pós-punk... Encontra Macossa... Sei lá, parece que você tá no começo dos anos 80, né? África Bambata... Talk Talk Club... Macossa é um ritmo africano lá... Popularizado pelo Manu de Bango nos anos 70, aliás, Manu de Bango falecido... Recentemente pela Covid-19... Aqui o som fica mais... Afro... Isso aqui é um álbum que foi lançado em 2019, um dos segredos, mistérios de 2019... O álbum chama Five, só que é o primeiro álbum... E aí, é bem... Bem afro, né? Tipo... Pós-punk afro... De um coletivo chamado Salt... Olha, a terceira faixa já tá indo mais pra uma esfera hip-hop... É um álbum incrível... Que fez muito... Um durinho no... Entre a gente ser em 2019... Já mudaram registros de novo... Quarta faixa... É um... Uma Soul Disco... Totalmente chique... Totalmente anos 70... Uma produção... Totalmente chique... Uma produção... Totalmente chique... Um burburinho no mundo... Hipster... É porque... A gente não sabe quem que é o Salt direito... Parece que é uma galera de Londres... Nessa época em que tudo é super exposto... A gente não sabe... Quem são essas pessoas... Não tem informação no... A capa do álbum... Que aliás... Brinco... Parece... Projeto de Black Metal... Claro... Eles não são Black Metal... Mas... A capa... Meio que lembra coisas de Black Metal... E o fato de eles serem... Uma galera que a gente não sabe quem é... No mundo do Black Metal tem bastante disso... Olha isso... Tá vendo? É como se fosse uma Aretha Franklin em outra dimensão... Porque... A tradição desse vocal... É de tradição de diva de... De outrora... Não é? Mas... O som... É uma coisa... Que não tá em consonância com essa... Com o canto... Mas... Não significa que seja má música... É muito do contrário... Isso faz com que parece que seja a tal da Aretha Franklin em outra dimensão... É... Olha aqui... É moderninho assim... Mas você vai ver que aqui... Nessa parte... O local fica... Entre anos 40 e anos 70... Mas essa percussão... Bota isso em outro mundo... Tem hora de repercussão... Esse álbum... Lembra até... Krautroth... Que é um tipo de... Rock... Feito na Alemanha... Experimental... Lá nos anos 70... Ainda tem isso... Sei lá... Lembra tipo... Can... Não sei lá... Não sei lá... Não sei lá... Não sei lá... É anos 70 esse local... Mas a gente tá num... Um ambiente sônico... Isso aqui é uma vida... E como se não bastasse... Além de eles lançarem esse álbum... Logo depois... Uma coisa assim... Eles colocaram... O que chama... Seven... Que é ótimo também... Só que eu escolhi falar... Só o Five... Som ótimo... Think about it... Work it out... Não, não, não... Yeah... A... Percussão... Às vezes é... Repetitiva... E hipnótica... Ao estilo... É... Krautroth... Sabe... Isso eu acho... We Are The Sun... Aqui... Eu acho que é... Essa percussão... É... O instrumental... Mais... Mais... Crown Rock... Daí... E uma melodia... Super... Solar... Né... Aí você vai lá... Mundinho... Tá vendo... Mundinho... Hipster... Facinho de achar... Gente... Super som... Facinho... De estar aqui... No... Spotify... Tá no... Bandcamp... E eu vou deixar o link abaixo... E tal... Isso aqui faz uma boa companhia com uma outra banda inglesa... Que é... Ângulo africano... Que chama... Pipe... O Sound... Machina... Que também é... Faz... Essa mistura de um monte de coisa... Composta... Bando... Afro... É... Com... De tudo... E... Lá de Londres... Então assim... Dá pra ser hipster... Facinho... 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 E espero que vocês tenham gostado... Do som... Foi um dos grandes álbuns de música negra do ano passado... Muito gravado... De 2020... Não... De 2019... Super... Super legal... Tchau gente...